Música Decisão da Superliga Feminina Claudinha, passe na mão, levantamento pra entrada de rede Claudinha de novo, insiste, Ramires Ela é cubana, ela é cubana, vem na potência Vem quente E vem que vem, primeiro ela foi numa paralela Cobertura funcionou muito bem, depois ela esticou o braço Mesmo com um bloqueio duplo, achou uma diagonal menor também ali Acabou batendo um pouco no peito da galera Claudinha de novo, insiste, Ramires Ela é cubana